Nós voltamos a falar com o Pedro Henrique Rabelo, porque ele tem informações de obra finalizada aqui em Goiânia, na capital. Pedro, notícia boa, hein? É isso, Guilherme. Principalmente para o motorista, né? A todas as pessoas que enfrentam o trânsito de Goiânia, a Prefeitura conseguiu finalizar a obra que estava acontecendo na Avenida Goiás, no cruzamento com a Avenida Paranaíba, ali bem no centro, bem no coração da capital Goiânia. É um local muito utilizado, tanto pelos goianienses, quanto por muitas pessoas que vêm do interior e passam ali no centro. Então, com as obras, principalmente ali do BRT, o trânsito está bem complicado. A Prefeitura até queria entregar essa obra na semana passada, mas faltou matéria-prima. E, por conta disso, esse trecho está sendo liberado agora. Aliás, é a intenção da Prefeitura liberar amanhã à tarde todo o trajeto ali da Avenida Goiás. Isso só não vai acontecer se chover, como aconteceu hoje, nessa sexta-feira, aqui na capital. Se chover, a previsão, ela pula para a semana que vem. Mas, se tudo der certo, se não chover, pode ser liberado ali toda a extensão da Avenida Goiás para todos que passam ali com carros, motos, até o transporte coletivo pelo centro da cidade de Goiânia. Então, boa notícia para os motoristas, Guilherme. Sem sombra de dúvidas, esperamos uma notícia como essa para todas as outras obras para o goianiense mais feliz. Obrigado, Pedro.